Bom galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todo mundo deixar o like agora no vídeo E também que dia 11 de hoje, 2017, vamos ter a inauguração da loja Yogmaster aqui em Londrina, galera Bom, vai ser uma inauguração muito fera, mano, vai ser totalmente gratuito, mano Então quem quiser colar lá, mano, tirar uma foto comigo, com o Wii, com o pack do TeaserCraft e com o Luiz, mano Cola lá, mano, vai ser de graça, mano, vai ser muito fera, mano A gente vai estar lá, mano, vai ser muito legal Bom, aqui embaixo vai ter o evento do Facebook, mano Pra quem for, mano, só se você realmente for, você confirma a presença do evento, beleza, galera? Então, mano, eu quero ver todo mundo de Londrina e região confirmando a presença lá, mano Cola lá, tirar uma foto com a gente, trocar uma ideia Se você quiser comprar uma espada de Minecraft, uma picareta, uma camiseta, mano Porque vai ser muito da hora, demora, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo lá Quem for, mano, também deixa nos comentários que vai poder colar lá, mano Porque eu quero ver todo mundo trocar uma ideia, tirar uma foto E, mano, lembrando, é totalmente grátis É grátis, é grátis Você não precisa pagar pra entrar, tá ligado? Vai ser grátis, vai ser grátis Pra quem não sabe onde é, mano Vai ser na rua Pará 1249, na loja A Pra quem mora em Londrina e sabe, conhece É bem na frente da escola Peixinho, mano Então é bem ali no centro, é perto de tudo, mano Então eu quero ver geral colando lá E conversando com nós, demorou, galera? Então, mano, deixa um like no vídeo agora também Tamo junto, evento do Face aí embaixo É nóis E é nóis Ai, meu, eu tô muito feliz Eu consegui capturar esse meu Dratini Ele vai virar um Dragonite muito forte Porque eu vou treinar ele Pra enfrentar esses lendários Mas, meu, já que eu tô aqui perto da cidade Perto do ginásio Eu vou lá ver como que a Bonnie tá Eu tô com muita saudade dela Nossa, faz alguns dias que eu não vejo ela Será que ela tá bem? Ai, não sei Eu vou lá falar com ela, vai Eu não tô fazendo nada mesmo Será que ela tá no ginásio? Eu não sei Bonnie Bonnie Ai, eu acho que ela não tá aqui dentro Olha lá Bonnie Oi O que aconteceu, Bonnie? Você tá triste? Não, eu tô feliz Você tá feliz? Como que você tá feliz sabendo que os lendários estão vindo pra cá? Ai, eu tinha me esquecido Meu Deus, como que você esqueceu? Eu tô brincando Não, você esqueceu Como que você esqueceu um negócio desse? Eu tava brincando Ai, tá bom Tá, eu vim passar aqui porque eu tava com saudade Tava com saudade de mim? Tava Eu também tava com saudade de você Tava? Tava Ai, ô Bonnie Eu nunca te perguntei isso Mas, meu, você foi na jornada do meu pai Muito tempo atrás Muito tempo não, né? Faz pouco tempo até É, faz pouco tempo Você tem quantos anos, Bonnie? Ah, é segredo Você não vai me falar quando você tem? Talvez outra hora A minha mãe falou que sua voz era mó fininha Não mudou nada então, né? Não É, eu falei da minha mãe de você Você falou? Você viu a Serena? Eu vi ela ontem E ela falou que tá com saudade de você Nossa, eu tô com muita saudade da Serena também Faz muito tempo que eu não vejo ela e o Ash É, você não vai em casa, né? Ah Posso ir Ai, meu Deus do céu Tá, 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 tá Você tem alguma novidade do Clement? Ah O Clement nem tá dormindo quase Ele tá trabalhando dia e noite naquela Pokébola E deu certo alguma coisa? Ainda não Ele ainda tá fazendo Ai, meu Deus do céu O meu pai, ele me deu umas Pokébolas, sabia? Que Pokébola? Olha essa Pokébola Meu pai me deu ela Ele te deu uma Ultra Ball Sim, meu Mas, ai Ela não é suficiente pra pegar um lendário, eu acho Ai, eu não sei ainda Mas eu acho que é assim Ai, como que eu vou pegar um lendário com uma Ultra Ball? Você tem que tá bem forte Ai, meu Deus do céu Ai, tá, Bonnie Tá, e o meu pai, ele Eu falei com o meu pai também, sabia? O que que ele falou? Tô, lê aí Ai, não é pra me mostrar Ai, eu vou ler Porque ninguém pode relar no meu livro do meu pai Ah, filho Você quer relar? Uhum Ai, rela Posso ler? Pode, ler Filho, não deixe sua jornada de lado Estou me preparando aqui e espero que você também esteja Cuide de sua mãe e vamos salvar o mundo Pokémon juntos Assinado West É, ele falou pra mim não abandonar minha jornada e eu já tava abandonando, tava fazendo tudo errado Não é pra abandonar sua jornada Mas como que eu vou me concentrar na minha jornada sabendo que os lendários estão mal? Você tem que fazer disso uma motivação Ai, meu Deus do céu, Bonnie Você vê tudo pelo lado bom da vida, né? Sim Ai, tá bom, tá Eu vou continuar minha jornada, tá? Tchau Eu vou com você Vai? Vou Eu tava com saudade mesmo Ai, meu Deus do céu Tá, Bonnie Vamos então Tá, já que eu tenho que continuar minha jornada Quer dizer que eu tenho que ir no meu próximo ginásio, é isso? Hum, eu acho que sim Seus Pokémon estão fortes Ai, mais ou menos Eu capturei um Pokémon novo esses dias Deixa eu ver Você quer ver o Pokémon novo, então? Eu quero Ah, não, não vou te mostrar, não Não, me mostra Me mostra Ai, tá bom Vai Tá preparado? Tô Eu capturei ele com a Pokébola do que o meu pai me deu Então Lá vem Um monstro Ele é muito grande Cuidado, Bonnie Vai, vai Você tem que ir um pouquinho pra trás Ele é muito grande Vai Um Dois Três e Ah Sério isso? Você falou que ele era grande Mas ele é grande Olha ele É o Dratini Sabia que ele é um Pokémon muito raro? Eu sabia, né? Mas olha que bonitinho Ele vai virar um Dragonite Ele não gostou de você, Bonnie Por que não? Ah, porque quando ele gosta de alguém Ele fica perto da pessoa lá Ele tá ficando perto de mim Não de você Ele tá se afastando Você que tá chegando perto dele? Lógico que não Lógico que sim Lógico que não Você não gostou dela Ela está no Dratini Olha lá Ah, não Ele não gostou não Vamos ver Ah, ele não gostou de você não, Bonnie Ele veio falar comigo O que ele falou? Ele falou que eu sou uma pessoa muito boa Ai, meu Deus do céu Ele tá mentindo, né? Ah Ah, eu tô brincando, Bonnie Eu sei Ai, meu Deus do céu Tá, então vamos continuar então Meu pai falou pra mim Continuar minha jornada Então eu tenho que ir pra minha Qual? Uma? Duas? A minha sexta batalha de ginásio, Bonnie Vamos lá Ai, e seu irmão? Ele vai ficar bem sozinho? Ele construindo a pokebola? Vai sim Ele sempre faz sozinho Ai, meu Deus do céu Eu tenho meio medo Deixar seu irmão sozinho Ele é meio louco, né? O Clemente é assim mesmo Ele é meio louco mesmo? Aham Ai, meu Deus do céu Ele sempre foi assim Sério? Sim, desde que ele era pequeno Que nem a gente É, meu pai e minha mãe falavam Que ele não conseguia fazer nada Nenhuma invenção certa Não, 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 não Ele fazia Mas tava errado no final Então, então dava errado Mas ele conseguia fazer Mas o que que eu devo fazer Se não dá certo? Uma única coisinha Que dava errado Só às vezes Ah, e a única coisinha Acabava com tudo É, mas ele conseguia usar Pelo menos Ai, meu Deus do céu Espero que dê certo Esse negócio da pokebola, viu? Então vai Vai dar sim Tá, vamos então Eu tenho que ir na minha Sexta batalha de ginásio Vamos lá, Bonnie Vamos Ai, Bonnie Meu, a gente tem que ir lá Pra baixão Porque lá Eu acho que é o próximo ginásio, meu Lá? Lá, mano Deve ser um pouco pra lá Mas a gente vai ter que descer Toda essa linha de trem aqui Ai, vai ser meio que complicado, viu? Vai ser muito complicado Ai, meu Deus do céu Tá Vamos lá, então Vamos fazer isso? Vamos Ai, ai Vamos então, Bonnie Ai, ai, ai Ai, ai, me ajuda O que foi? Cadê você? Vixe Meu Deus Meu Deus O que você tá fazendo aí dentro, Bonnie? Eu não sei É a equipe Rocket Você já Ai, meu Deus do céu O que eu faço agora? Ai, meu Deus do céu Me tira daqui Eu tô com medo Ai, eu vou te ajudar Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai, eu tô com medo Será que ele vai vir me ajudar? A equipe Rocket me pegou E agora? O que será que eles vão fazer comigo? O que será que eles estão tramando? Ai, meu Deus Eu tô com muito medo Por que será que eles me pegaram e não ele? Ele é muito mais forte que eu Será que eles têm alguma coisa a ver com os lendários? Meu Deus E agora? O que será de mim? Eles não acham que eles vão levar a minha Bonnie de mim Eu vou salvar ela Calma, 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 calma Ai, eu já vim aqui uma vez e salvei os meus pokémons Eles não acham que vão levar a Bonnie não, né? Ah, tá até aberto da última vez Calma, será que ela tá ali? Bonnie! É? Bonnie! Oi? E você? Ai, eu vou te tirar daí Calma, calma, calma Eles estão aí embaixo? Não Ai, eu não tenho a chave daí, Bonnie Como que eu vou fazer pra te tirar daí? Me tira daqui, por favor Ai, por que que eles te pegaram? Não tem ninguém aqui Eu não faço a menor ideia Ai, como que eu vou te tirar daí, Bonnie? Ai, meu Deus Ai Tá, eu vou te... Ah, não vou te... Ai, calma Eu tô aqui, calma, 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 calma Calma, ai, meu Deus do céu Me tira daqui, eu tô com medo Eu vou chorar Não, não chora, não chora Calma, não chora Eu não sei o que eu faço, Bonnie O que que eu faço? Eu preciso de alguma ajuda Não sei, eu... Não chora, não chora Calma, 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 calma Calma Pikachu! Tenta ajudar ela, vai Ai, nem o Pikachu tá conseguindo, Bonnie Meu Deus Me tira daqui, por favor Onde que eles venham? Bonnie, eu acho que eu vou lá chamar alguém O seu irmão, eu não sei Ai Meu Deus do céu Calma, calma Se eu for, você vai ficar bem aí? Eu vou Ai, meu Deus do céu Fia, calma, tá? Fia, calma Tá Ai, não, 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 não Não vou deixar aqui sozinha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O que que eu faço agora? Ai, tá Ai, meu Deus do céu Tadinha Tá, vai Eu preciso pensar Eu preciso pensar Tá, nenhum dos meus pokémons vai conseguir Quebrar aqui o lá Eu vou ter que dar algum jeito Não sei, chamar meu pai Chamar o creme Onde chega a minha mãe Não sei Ai, meu Deus do céu E agora? E agora? O que que eu faço?